Oi pessoal, tudo bem? Essa semana foi super corrida pra mim, tava cheia de coisas pra resolver, vários trabalhos pra fazer, mas eu consegui reservar um tempinho pra poder gravar o vídeo pra vocês e hoje eu vim aqui responder uma pergunta que vocês me fazem muito. Qual é melhor, arte digital ou arte tradicional? Bom, pra começar eu não acho que uma seja melhor do que a outra, eu acho que cada uma tem as suas características, tem as suas facilidades, tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos também, e eu acho que a escolha entre esses dois tipos de finalização depende muito também do tipo de trabalho que você vai fazer ou do tipo de resultado final que você busca nos seus trabalhos. Eu acho que vale também esclarecer que tanto o papel e o lápis como a tablet, a mesa digitalizadora ou computador são ferramentas do artista e a gente não deve se limitar pelas nossas ferramentas e basicamente a nossa escolha realmente vai depender aí do tipo de resultado final ou do que é melhor pra gente como profissional, enfim, são várias outras questões pra gente pensar, mas é legal a gente ter em mente que são apenas suportes diferentes, ferramentas diferentes do artista e que a gente não deve se definir ou se limitar por elas. Eu vou tomar minha experiência como exemplo porque boa parte dos vídeos que eu produzo aqui pra vocês é basicamente de arte tradicional, speed painting de aquarela, de guache, finalização com caneta, enfim, tudo que envolve arte tradicional. E tem poucos vídeos em que realmente estou fazendo uma arte digital, enfim, então às vezes talvez vocês possam não saber disso, mas a maior parte do meu trabalho que é comercial, eu faço digitalmente. Então basicamente quando eu vou gravar o vídeo pra vocês, eu tô num momento em que eu estou fazendo meus projetos pessoais ou eu tô fazendo alguma coisa pra me descontrair, me fazer sentir melhor. E geralmente a arte tradicional ela traz isso pra mim, sabe? Esse contato com o papel, com a aquarela, é um momento assim, pra descontrair, de repente é até um momento terapêutico assim pra mim, porque realmente me faz sentir bem quando eu estou usando os meus materiais tradicionais, por isso que eu foco bastante neles, aqui no canal principalmente. Mas boa parte, e eu diria assim, 90% ou até mais do meu trabalho comercial eu faço digital. E por quê? Porque realmente o trabalho digital ele tem algumas facilidades e praticidades que a arte tradicional infelizmente fica um pouco mais complicado, porque a gente tá lidando com clientes, a gente tá ligando, lidando com alterações, porque as alterações elas vão vir por parte do cliente, então dependendo do tipo de cliente que você vai trabalhar, podem vir mais ou menos, mas a gente tem que estar sempre preparado pra essas alterações que elas vão ocorrer uma hora ou outra. E quando a gente tá trabalhando com arte tradicional, feito à mão, às vezes uma alteração quer dizer que você vai ter que refazer todo o seu trabalho, e isso não é nada prático, porque a gente vai ter trabalho em dobro por causa dessas alteraçõesinhas. E quando eu tô trabalhando no digital não, eu pego lá, mudo a camada rapidinho, ou uma cor ou algum detalhe, muito mais fácil, eu não tenho que refazer o meu trabalho inteiro pra fazer essas pequenas correções. Então, assim, pro meu dia a dia, o meu trabalho como ilustradora, facilita muito trabalhar com arte digital. Então, desde quando eu comecei a trabalhar como ilustradora, quase cinco anos atrás, eu percebi que seria muito mais fácil trabalhar no digital, e existem algumas ferramentas, mesmo na arte digital, que tentam meio que se aproximar ou chegar perto do resultado do que seria uma arte tradicional. Então, tem alguns brushes, pincéis de Photoshop, que emulam, por exemplo, um traçado a lápis, uma pincelada, enfim. Então, eu acho que, assim, é claro que pra quem entende de arte, vai olhar uma arte tradicional e uma arte digital, ela vai perceber todas as diferenças. Mas pra maioria das pessoas, principalmente as pessoas que estão consumindo, enfim. Mas eu tô falando aqui do mercado de ilustração editorial, por exemplo. Então, pra esse tipo de trabalho, independe se eu tô fazendo tradicional ou digital. Porém, já aconteceu de algumas vezes eu optar pra fazer arte tradicional em um desses casos, e foi praticamente por minha conta e risco. Então, eu sabia que poderia acontecer de virem alterações e tudo mais, e poderia ter dado muito errado, mas eu tive muita sorte que esse trabalho deu super certo, eu não tive quase alteração nenhuma, e eu sabia que fazendo esse trabalho todo à mão, em aquarela mesmo, o resultado seria muito diferente, seria muito palpável, e ficaria um resultado muito mais artístico se eu fizesse dessa forma. Então, eu optei por fazer e deu super certo. Inclusive, foi uma matéria que eu fiz pra revista Casa Jardim, que inclusive ganhou um prêmio como melhor design de matéria, alguma coisa assim. Então, eu fiquei super feliz de ter participado dessa matéria, e dela ter conseguido ganhar um prêmio, e foi uma coisa que, assim, foi uma exceção, geralmente eu não trabalho dessa forma, mas em alguns casos, às vezes eu opto, quando o briefing, quando a proposta permite que eu faça alguma coisa mais artística, que eu sei que não vai vir muita alteração, nem coisa desse tipo, então, às vezes, acontece de eu optar por fazer, porque realmente, o resultado final fica bem diferente. E eu acho que trabalhar com o tradicional ou digital, independente do mercado, é uma escolha do artista, que nem eu falei pra vocês, é uma ferramenta. Então, cada artista vai escolher qual ferramenta que é mais adequada pro seu trabalho, pro seu estilo, qual que é o resultado que você almeja. Então, a não ser em alguns casos muito específicos, em que realmente, eles esperam que você, que os seus clientes, esperam que você entregue um tipo de finalização, um tipo de qualidade de arte muito específico, então, você teria que fazer só no digital ou só no tradicional, mas são algumas situações bem mais específicas, então, eu acho que vocês não precisam se preocupar tanto com isso. Mas, enfim, eu acho que vale vocês sempre pensarem nos pontos positivos e negativos, e como eu falei, uma coisa não restringe a outra. Eu trabalho muito com o digital e também gosto muito de arte tradicional, então, eu vou variando o estilo, eu vou variando, assim, a forma como eu trabalho. Enfim, eu acho que é isso, gente. Então, basicamente, eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil. Se vocês ainda tiverem dúvidas, ou tiverem alguma outra questão que eu não abordei aqui no vídeo, deixem aí nos comentários, que eu vou ficar super feliz de ver o que vocês acham sobre o assunto. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar like, de se inscrever no canal. E eu vou fazer um pedido pra vocês, se vocês curtem o conteúdo que eu faço, cliquem no sininho pra vocês sempre receberem notificações quando sair um vídeo novo e não perderem nenhum vídeo que sai aqui no canal. E também, se você ainda não foi lá conferir a minha campanha no Catarse pra financiar o Artbook Lovers, vai lá dar uma olhada. Tá rolando alguns sorteios super legais, inclusive tem um em parceria com a loja Casa do Artista. Então, cliquem aqui embaixo pra ele ir lá conhecer a minha campanha, apoiar, divulgar, enfim. Então, acho que é isso, pessoal. A gente se fala e até a próxima. Tchau! E se vocês curtem o meu conteúdo, cliquem no sininho aí pra vocês sempre receberem... Pra vocês sempre respe... Receberem, caramba. Pra vocês sempre respe... Caralho! Eu mesmo! Tchau! Tchau! Obrigado.